Olá, bom dia! Na Bahia, presidente Jair Bolsonaro lança pedra fundamental de unidade de saúde das obras sociais Irmã Dulce, que vai permitir diagnósticos precisos por meio de equipamento de imagens sofisticados. O governo federal investiu cerca de 9 milhões de reais para que o hospital ofereça exames de tomografia computadorizada e ressonância. Quarta-feira, 17 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da nova unidade de bioimagem das obras sociais Irmã Dulce, em Salvador, na Bahia. O hospital é referência em tratamento contra o câncer na capital baiana. Pedro foi diagnosticado com câncer nos rins em 2018. Desempregado, ele conta que enfrenta uma verdadeira batalha contra a doença no Hospital Santo Antônio, administrado pelas obras sociais Irmã Dulce. Cuidam muito bem, não só de mim, mas de todas as pessoas aqui. Realmente, são cuidados assim que eu já tive convênio. Eu não vejo, sinceramente, assim, muita diferença em hospitais particulares para aqui para o Hospital Irmã Dulce. O Hospital Santo Antônio é considerado o coração das obras sociais Irmã Dulce, em Salvador. A entidade filantrópica é um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, referência em atendimento de pacientes oncológicos. Na unidade, são realizados mais de 3 milhões e meio de procedimentos ambulatoriais por ano e cerca de 23 mil cirurgias de várias especialidades. Para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento aqui do Hospital Santo Antônio, uma nova unidade de bioimagem será construída nesta área. O novo núcleo deve beneficiar milhares de pacientes com exames de imagem como raio-x, ultrassonografia e tomografia. Quando estiver pronta, a unidade também deve oferecer novos procedimentos, como ressonância magnética. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da Pedra Fundamental da Unidade e visitou a estrutura, fundada pela Santa Dulce dos Pobres, em 1959. O Ministério da Saúde investiu cerca de 9 milhões de reais para que aqui, nas obras da Irmã Dulce, nós tivéssemos tomografia computadorizada, ressonância, que com certeza vai ajudar a população de Salvador e da Bahia a ter uma saúde mais eficiente. Me sinto confortado, tranquilo, em poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais Irmã Dulce, onde quase tudo aqui vem do coração. E o lema, certamente, fazer o bem não vendo a quem. Ainda em Salvador, o presidente Jair Bolsonaro participou de um almoço com empresários no Centro Tecnológico Senai Cimatec. Após o evento, conversou com jornalistas e disse que o governo pretende alterar o status de pandemia para endemia de Covid-19. Agora a gente interrompe o Brasil em dia para ir direto para o Palácio da Alvorada, onde acontece o hasteamento da bandeira nacional com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em Salvador, o Brasil em dia para a presença do presidente Jair Bolsonaro. Amém. 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 Nós assistimos agora a cerimônia de hasteamento da bandeira nacional lá no Palácio da Alvorada com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos então com o nosso jornal. Vamos ouvir agora o que disse o presidente Jair Bolsonaro ontem lá em Salvador, na Bahia, sobre o governo pretender alterar o estado de pandemia para endemia de Covid-19. A tendência do Queiroga, né, que ele que é autoridade nessa questão, tem conversado na Câmara dos Deputados, parlamentares, também o Supremo Tribunal Federal, a ideia até o dia 31, é a ideia dele, é passar de pandemia para endemia e vocês vão ficar livres da máscara em definitivo. Representantes do governo de Minas Gerais e de prefeituras assinaram nesta quarta-feira os contratos de adesão ao programa Digitaliza Brasil do governo federal, permitindo investimentos para tornar o sinal de TV nessas cidades digital. Os contratos foram assinados em uma cerimônia realizada na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Com as novas adesões ao programa Digitaliza Brasil, o acesso à TV aberta com alta definição de som e imagem vai chegar a todos os municípios mineiros. Nós estamos levando o sinal digital, a melhoria, a televisão aberta, que é aquilo que tem na casa de todo mundo e gratuitamente aos lares de 470 cidades de Minas Gerais, junto ao programa Digitaliza Brasil. São municípios de até 50 mil habitantes. O presidente da empresa Brasil de Comunicação participou da cerimônia e destacou a importância do sinal digital para a difusão de conteúdos de qualidade, principalmente os produzidos pela EBC, pela Rede Minas e pela Rede Nacional de Comunicação Pública, que conta com 50 afiliadas em todo o Brasil. A TV Brasil, em parceria com a Rede Minas, está construindo um novo momento aqui em Minas Gerais, onde a gente está conquistando e trazendo conteúdos para toda a população aqui em Minas, que no passado estava restringido a poucos canais e ainda canais analógicos com um sinal não tão bom. O secretário de Rádio Difusão do Ministério das Comunicações afirmou que o Digitaliza Brasil vai beneficiar mais de 5 milhões de mineiros. É um programa focado em levar a televisão digital de alta qualidade, com vídeo de alta definição, com som de cinema, com a possibilidade de interagir com a internet, tudo via televisão, vai levar isso para os pequenos municípios do Brasil. O Comitê de Política Monetária, COPOM, elevou a taxa Selic de 10,75% para 11,75%. Essa foi a segunda reunião do Comitê em 2022 e o aumento de 1 ponto percentual já era esperado pelo mercado. A taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto